Marques do GE, queria que você fizesse uma avaliação da partida desse amistoso contra o Orlando City. O que você acha que ainda precisa acertar nesse início de temporada? E claro, queria saber se a equipe do primeiro tempo é o que você considera a força máxima desse elenco? É um processo de construção e evolução de equipe, inclusive de ritmo técnico, tático e físico. E nós atingimos, inclusive os dois amistosos, foi numa escala progressiva de exigência. E utilização de todo o grupo, porque ali na frente nós vamos precisar de todos os atletas. Quanto à equipe base, há um grupo que é a base que compete, dois jogadores em cada setor, porque o Flamengo precisa disso. Precisa de qualidade. E nós estamos procurando dar a todos esses atletas esse processo, ou essa oportunidade de evolução, de competição e oportunidade como foi hoje. Aqui, boa tarde para você, para o Arrasco. Pergunta para você, duas curtinhas. Depois de recuperar o Cebolinha, parece que você está conseguindo recuperar mais um jogador varela, que teve tão poucas oportunidades no passado e hoje, para mim, foi um grande nome do Flamengo. Jogou muito bem. E as suas preocupações com o sistema defensivo, na hora do gol, eu vi você conversando com o Rossi, vi conversando com o Fabrício Bruno. Ainda está te preocupando? Acha que carece de um acerto, de um ajuste maior? Falar individualmente, eu entendo vocês e coloco dessa forma. Eu vou repetir uma resposta que eu dei em relação ao Cebolinha, que tu mesmo falou. O técnico, ele não recupera. O atleta que é bom. Talvez quem tenha mais, que possa abalizar isso, seja o Arrascaeta, porque são colegas de seleção uruguaia, são profissionais que já estão juntos, do mesmo país. Então, ele é qualificado. Ele tem essa qualidade. A relação de confiança e treinamento, ele vai proporcionar a todos. como fez ele uma boa partida hoje. Nunca se olha uma equipe só o processo ofensivo e defensivo. Ele é conjunto. Quando nós conseguimos sair da pressão, que o adversário colocava bastante jogadores dentro do nosso campo na saída de bola, quando a gente conseguia furar essa pressão, aí ela cai no pé de Arrasca, de Luiz, de Cebolinha, de Nico, de Gerson. Então, aí é muita qualidade, de Pedro, de Gabi, é muita qualidade. O que eles procuraram é imprimir, porque eles têm um entrosamento, uma pressão nessa saída de bola, dificultando a nossa articulação. E aí também, os méritos. Outros que nós temos que melhorar essa saída. Melhorou no segundo tempo. Mas poderia ser melhor do primeiro. Sim, para essa construção, essa bola chegar melhor nos homens de frente. Tite, Arrasca. Boa tarde, Raiza Simplício da Gol Brasil. Tite, a gente viu hoje esse meio campo com o Pulgar, Gerson, de La Cruz e Arrasca, ele está começando o jogo. E a gente, pelo menos, teve essa percepção que a equipe ficou um pouco exposta em alguns momentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A Natural é um meio campo que jogou junto agora. Você tem trabalhado o Gerson mais como volante? Você enxerga ele mais como volante? Seria mais ou menos ali que você vê o local dele jogar nesse time do Flamengo? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O campo vai falar. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, você tem muita qualidade criativa. Mas também não vai ser assim para te criar. Você não vai. Se um processo de entrosamento coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Vou te dar um lance específico. Nesse quarteto de meio campo, que há e a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. O que vai dizer? Pô, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Arrasca, boa tarde. Raiza Simplício da Gol Brasil. Queria que você falasse sobre essa parceria com o De La Cruz e o Varela. Em alguns momentos a gente viu ali vocês trocando passes. E agora com a chegada do Matias Vinha também. Esse entrosamento que vem da seleção uruguaia ajuda o Flamengo? Ou no Flamengo vai ajudar na seleção uruguaia? Como é que você está vendo isso? Boa tarde, primeiro que nada, né? Eu acho que são jogadores muito qualificados, por isso estão no Flamengo. Se não poderiam compartilhar o elenco com nós, então acredito no potencial de cada um deles. O Vinha já jogou aqui no Brasil, já demonstrou a capacidade que ele tem, que a gente pode confiar em ele. E é um jogador que ainda pode evoluir muito e fazer evoluir a equipe também. O Nico, todo mundo conhece a capacidade que ele tem. Acho que ele está se adaptando muito bem para o grupo, para o time. O nosso grupo é um grupo que ajuda muito ao cara que chega. Então, também, chegar aqui e ter compatriotas do mesmo país, eu acho que também é muito importante. E o Varela, ele está começando o ano, está começando melhor. Todo jogador, quando não tem confiança, quando não se sente bem dentro do campo, aconteceu comigo também, por parte do ano passado. Desaprender a jogar, ninguém desaprende. Então, é muito importante também ter um treinador que dá essa confiança, essa ferramenta para a gente dentro do campo depois, apresentar o nosso melhor. Arrasca, queria te fazer uma pergunta aqui com relação à importância, aqui para os canais Paparazzo, Rubro Negro e Rafa Flamengo, a importância desse momento aqui que vocês estão tendo juntos, todo esse tempo que vocês estão passando juntos, para o restante do ano. A questão de união, de vocês se sentirem uma família. E eu quero fazer a mesma pergunta para o Tite, da importância... Hoje não vamos avaliar a partida de hoje, apesar de que eu achei que vocês triangularam muito bons passos, estavam muito bem no jogo em alguns momentos, mas eu queria saber da importância da união do grupo, começando o ano dessa forma. Então, como a gente falava, entre nós, dentro do vestiário, esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, criar um grupo, principalmente com união humana, ajudar o próximo, sentir-se como que somos irmãos aqui dentro, porque a gente, para ser campeão, vai ter que ter isso, vai ter que ter um bom ambiente. É fundamental sempre nos times que eu tive, momentos que eu já tive, teve isso aqui dentro e praticamente somos muitos jogadores que já vivenciamos isso aqui dentro. Então, a gente, essa viagem aqui, com certeza aqui tem sido muito boa nessa parte, que a gente convive muitos momentos juntos, conseguimos fazer um churrasco todos juntos, que também acho que é importante a gente poder ter esse espaço também. De que? Não, aí eu posso falar que não tem como essas montanhas. Mas assim, na parte física também, a gente tem se exigido muito, o profe está pegando pesado com nós, mas a gente está aguentando, está fazendo tudo o que ele quer, mas isso, quem vai sair beneficiar com isso é a gente mesmo. Então, sabemos qual é o caminho que a gente tem que seguir. Um relacionamento de um bom ambiente, ele não te assegura vitória e título, mas eu tenho certeza que quando não tem, ele prejudica e tu não vence, ou é muito difícil vencer. É isso que eu acredito. O Arrasca é um dos exemplos de liderança e de capitania, porque no dia a dia ele é assim, porque os seus comportamentos são assim, porque eu disse isso para ele e falo publicamente. Ele pouco fala, mas quando ele fala, ele é ouvido. Isso é a respeito dessas lideranças, desses atletas que passam e que em algum momento a adversidade vai acontecer como aconteceu com ele, de confiança, e vai ter um para ajudar. Que quando em determinado momento eu estou reticente para entrar no jogo, porque o jogo ele é de um quebra-cabeça, eu digo, vou colocar o Alcélio, que é um moleque que não botou ainda a camisa, e aí o Kleber e o Matheus, e o César, não, coloca, coloca o moleque. Aí o moleque se sente abraçado, entrou com uma naturalidade incrível. Por quê? Porque o grupo permite isso. Ah, isso é pequeno? Isso é pequeno para quem não está aqui no dia a dia e não vê o grau de dificuldade que isso está. Talvez seja pequeno para quem? Para os pais dele que estão vendo o moleque debutar, vai ver o quanto de felicidade tem. Então, quando a gente consegue agregar e ter essa relação, a gente sente muito mais confiança. Com confiança, a gente produz mais. E está mais perto de vencer. Aqui, Conrado Gilete, Canais ESPN. Eu vou seguir, então, na linha do ambiente. Como que você tem feito, eu sei que essa não é uma pergunta nova, mas eu vou pegar a experiência que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos, de ver um Gabigol sorridente, leve, tendo que entrar quando já nem todos os titulares estão em campo. Como que ele, um cara com o peso da história dele, e o Bruno Henrique, podem conseguir ou podem recuperar uma titularidade nesse teu novo contexto? Tu falou de uma parte... O futebol tem a parte psicológica, humana, ele tem a parte tática, tem a parte técnica, individual, e tem a parte física. Ela se complementa. Tu falou de uma parte técnica. A segunda parte foi uma parte técnica. Eu cheguei, o momento, era o momento que o Pedro estava bem, e o Gabi retomando o seu melhor momento, inclusive em termos físicos, ele procurando a sua melhor. Estava clinicamente sentindo restrições clínicas. Vocês acompanharam o ano passado. Esse ano já é diferente. E eu procuro colocar assim, dois atletas em cada função e a concorrência. Concorrência leal. Concorrência leal. Isso eleva tecnicamente a equipe. Isso eleva individualmente a equipe. O Flamengo precisa disso. Para mim é muito mais fácil. Sabe o que é? Pega 11 e um monte de moleque, e eu deixo só os 11 titulares, eu fico de boa, não preciso me desgascar com ninguém. Eu digo que cada jogo, 11 gostam de mim. Cinco vão, mais ou menos, porque entra, hoje 10, e outros vão dizer assim, esse homem aí não dá. Então é muito mais fácil. Estou repetindo. Mas não é assim. A gente quer trabalhar e deixar eles nas melhores condições. Ela é do Bruno, ela é do respeito profissional, ela é do Gabi, ela é do Davi Luiz. Ela é de toda a equipe. Ou ela é do jovem, que vem e que possa participar também. Aqui para o Arrascaeta, que hoje foi o capitão da equipe, eu sei que parece que não é mais novidade, mas é impressionante como a gente joga fora, o Flamengo joga fora, mesmo no estádio do adversário, e consegue ser maioria. Eu queria que você falasse sobre o que você sentiu desse ambiente da torcida ao longo dessa estadia aqui nos Estados Unidos, tanto no treino quanto hoje aqui no estádio. Parecia um clima de maracanã. A gente estava lá do lado de fora vendo fumaça, fogos, churrasquinho na rua. Enfim, queria que você comentasse sobre isso até para poder retribuir um pouco do carinho desse torcedor, ou que mora aqui nos Estados Unidos, ou que se deslocou para poder acompanhar essa semana, esses jogos do Flamengo aqui, Arrasca. Mostra um pouquinho o tamanho do clube que a gente está, né? Então, assim, a gente tem esse privilégio de poder vir aqui e compartilhar com eles, porque não é todo dia que eles têm essa possibilidade de a gente entrar nesse campo e eles poderem ver ao vivo um jogo nosso. Então, para nós, uma gratidão enorme pela festa que eles fazem, pelo carinho que a gente tem recebido tanto aqui, em qualquer lugar que a gente vai jogar, sempre tem a torcida do Flamengo em peso e, com certeza, a gente, querendo ou não, sabe que tem uma responsabilidade muito grande. Tanto falo para os companheiros, a gente também, para os mais moleques, para os novinhos, a gente... É a imagem, é a imagem. Então, eles crescem com a imagem nossa e a gente tem que saber o tamanho que a gente tem aqui dentro. Então, ficamos felizes e quando a gente consegue tirar foto com todo mundo, assim, na camisa, porque sabemos e já tivemos o outro lugar, o quanto é importante para as crianças isso aí. Última pergunta. Tite. Tite, aqui. Boa tarde. Eu queria saber de você, como você estava falando sobre os garotos mais novos, a importância dessa espécie de intercâmbio, desses garotos que estão vindo da base para o profissional, passar esses dias aqui treinando, jogando até com a equipe profissional, em especial do Clayton e do Matheus Gonçalves. O Clayton já havia tido oportunidades na equipe profissional, a gente viu ele bem no domingo, viu ele bem hoje, no lance ali do gol anulado do Gabi, foi ele que saiu da zaga e foi apoiar no ataque. O Matheus Gonçalves vende o empréstimo, já tem uma rodagem já em equipe profissional. Você pretende utilizar esses garotos durante a temporada? Como foi importante para você também trazê-los para cá, para essa pré-temporada? Eu vou externar a minha ideia enquanto técnico para o Flamengo. Contratem bons, muito bons jogadores. Se é para contratar um jogador que está em um processo de evolução, não faça. Desculpa, dê oportunidade à base. Porque eu entendo que se fortalece dessa forma. É melhor você ter um grupo qualificado, com atletas mais qualificados, e um espaço para esses jovens poder, perto desses grandes atletas, desenvolverem-se também. Senão, daqui a pouco, fica um número excessivo de atletas. Talvez seja até bom para mim. Sabe por quê? Porque eu preciso de resultado para permanecer. Eu estou técnico do Flamengo. Então, quanto mais gente vem, está bom. Vou pegar um, vou pegar o outro. Eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Não é da nossa renda. O que é? Vamos qualificar. E vamos dar oportunidade para esses garotos. Vamos pegar esses atletas para abraçar e eles terem essa capacidade. com talento, claro. Porque não é só vontade. Não é porque são talentosos. Porque o Ninho forma atletas. Então, a gente consegue equilibrar. Essa é a ideia. Quando vai acontecer isso? Eu não sei. Muito obrigado a todos. Obrigado, Flamengo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É um jogo muito... É difícil, né? Eu gostei um pouco do primeiro tempo. Mais do segundo também. Mas é um jogo muito difícil. E isso é melhor... É bom para o Flamengo para ver o que é que precisa ajustar. O que é que precisa corrigir. O time sofreu algumas infiltrações, né? Pelo time do Orlando. E viu ali que teve dois, três jogadores do Flamengo. Ficou um buraco na infiltração. Principalmente no primeiro gol, né? Que o Orlando City fez. Ficou aquela infiltração lá. E isso vai servir para corrigir e melhorar, né? Quanto mais forte o adversário, melhor para a gente para poder preparar a equipe para a temporada, né? Agora temos o jogo diante do Sampaio Correio. Lá em Belém, né? E quarta-feira já. O jogo importante. Tem que se ganhar porque a equipe estava comandada pelo Mário Jorge. Empatou novamente com a Portuguesa. O time está lá embaixo. Bem dizer, né? Só tem seis pontos, se não me engano. Seis, é cinco pontos. Acho que é seis pontos. E o Botafogo já é ali. Nove pontos. E tem que buscar aí para poder ser campeão da Taça Guanabara, né? Que é... Enquanto quem tiver a maior pontuação é o campeão do primeiro turno e levar um pouco de vantagem para as semifinais. Mas é isso aí. Se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal vai ajudar bastante. Valeu.